cena 1, take 2, cena box, cena igreja, celulose, casamento, prefeitura, caçambas, acesso, 13 cílias, rally take 1, centro subida, cena 4, carro, take hill, cena ambulância, cena asfalto, vídeo 3, pinheiro gigante, acendeu vermelhinho? Primeiro sobe, deixa da direita para a esquerda, a hora que não tiver carro e é bem agora, você sobe e vai reto, filmando. Acho que cê é um senão aí, cara. Também acho. Segundo vi, luzinhas femininas, senão. Boa câmera, João. As duas do Ivo. Não, não, só essa. PTX100. Voo 2, acidente. Acabei de tomar queda. Só creche. Acidente, desabamento. Faz de novo. Gravando, cascudo. Take 1. Ha! Gravando. Nao, filho. Faz de novo. I said, are you gonna be my girl? 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 Obrigado.